Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, alguns cientistas chineses conseguiram desenvolver um conjunto de artimanhas dentro da computação quântica que tecnicamente, de acordo com a afirmativa de alguns especialistas, poderia quebrar a criptografia das criptomoedas Ou seja, eles poderiam invadir livremente carteiras, poderiam cunhar novos tokens Ou seja, tem uma determinada criptomoeda, eles poderiam começar uma fabricação infinita de novas moedas Enfim, poderia ser um caos total no mercado Então a gente vai falar a respeito disso que está para acontecer, qual é a possibilidade, a probabilidade e os possíveis riscos em torno dessa ação Para a sociedade como um todo, até porque o risco não é só em torno das criptomoedas Tem muitas outras coisas que podem sofrer com esse tipo de apresentação que pode estar por vir Bom, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E, obviamente, isso também me ajuda bastante, vou ficar muito grato O primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar, você vai ter aí um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade O segundo link é referente ao robô de operações que não cobra licença de você É só um porcentagem do lucro que você tiver oriundo da estratégia da plataforma Então, eu dito isso, então vamos comentar aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês a matéria que foi publicada pelo Cointelegraph Computadores quânticos poderiam em breve violar a criptografia blockchain Então, de acordo com um artigo recente, pesquisadores chineses afirmaram ter descoberto um novo método para quebrar o algoritmo de assinatura Rivas Shamir Adleman, 248 bits, o RSA 2048 Usado em redes blockchains e outros protocolos de segurança RSA é uma técnica de criptografia que utiliza uma chave pública para criptografar informações e uma chave privada para descriptografá-las Bom, enfim, aqui tem toda uma explicação técnica, né? E não é cabível eu ficar passando esse ponto aqui para vocês porque não é a minha especialidade, é a computação quântica E a gente vai só resumir o que os especialistas falaram a respeito e qual é a probabilidade dessa história, tá? Então, eu vou pegar aqui já o parecer do Roger Grimes e a gente vai fazer o comentário em cima disso aqui Aparentemente, o que aconteceu foi que outro cara que havia anunciado anteriormente que era capaz de quebrar a criptografia assimétrica tradicional usando computadores clássicos Mas os revisores encontraram uma falha em seu algoritmo e ele teve que retirar o seu artigo Mas essa equipe chinesa percebeu que a etapa que infiabilizou tudo poderia ser resolvida por pequenos computadores quânticos Então, eles testaram e funcionou Então, isso significa que a computação quântica vai ferrar com a blockchain vai acabar com o bitcoin e tudo mais? Ainda não! Isso porque a gente está falando só do campo teórico A gente está falando só de um conjunto de suposições e artigos e pura teoria Ah, Marcos, mas só porque a teoria não significa que quando for posto em prática não vai mudar nada Então, o que eu quero te dizer é o seguinte Que o bitcoin, vou ser bem sério com você O bitcoin, o ethereum, as criptomoedas como um todo Serão, se isso daqui der certo Se esse tipo de ação que eles estão fazendo funcionar As criptomoedas serão o menor de nossos problemas Por quê? Com uma ferramenta dessas em mãos Que realmente pode quebrar criptografias como se fosse Como se fosse um palitinho de churrasco Crack Tem até uma parte aqui que fala que um computador normal Demoraria 300 trilhões de anos para quebrar a criptografia E com esse computador quântico de 433 qubits Seria algo muito rápido Então isso daqui seria um risco para toda a humanidade O sistema bancário mundial é protegido por criptografia As empresas, no contexto geral, trabalham com criptografia Os governos de todo o mundo trabalham com criptografia Paypal, Visa, Mastercard Se esse tipo de aplicação for para frente Criptomoeda vai ser o pior dos nossos problemas Por quê? Muito provavelmente, dependendo do tipo de ataque que for feito em relação a isso Eles vão atacar para destruir toda a estrutura financeira e social de um país Então, quem seria o primeiro alvo da China? Provavelmente o governo norte-americano Então eles iam lá começar a quebrar todo o sistema de saúde Sistema financeiro Tudo que tivesse online e desse para acessar e destruir Eles iam destruir Então assim Eu entendo, né? O pessoal vem e fala assim Ah, as criptomoedas, não sei o quê Olha, eles podem até conseguir destruir a criptomoeda Mas para chegar a nível de destruir as criptomoedas Eles vão ter que destruir o sistema bancário Ah, mas o banco tem backups de reserva Mas não são backups de reserva protegidos por computação quântica Então, não é uma criptografia quântica Então, por consequência Seria uma quebra generalizada Então assim Tem até o parecer final aqui do especialista Que a gente leu aquele trecho agora há pouco Eu vou ler aqui para vocês Começando daqui Scaneier Também alertou que o algoritmo Se baseia em um artigo recente de autoria de Peter Snor No qual o algoritmo funciona bem com pequenos bits Mas se desfaz em tamanhos maiores Sem nenhuma explicação tangível Portanto Se é verdade que o artigo chinês depende dessa técnica de SCORN Que não escala As técnicas desse artigo chinês Também não escalam Em geral A aposta inteligente É que essas novas técnicas não funcionam Mas algum dia Essa aposta pode Em algum dia essa aposta estará errada Então O que ele está falando é o seguinte Ele não acha que os caras realmente Quando chegar na prática Vão conseguir Desestabilizar Um ativo Uma criptomoeda Ou um sistema robusto Ele não acha que na prática isso aqui vai funcionar Só que Nós estamos aí Diante de uma corrida constante Uma corrida contra o tempo Em que diversos especialistas Avançam No desenvolvimento de computadores quânticos E o nicho das criptomoedas E o nicho das criptomoedas avança Gradativamente Em sistemas de segurança Então Pode ser que Nós tenhamos O sistema das criptomoedas E até os sistemas bancários Sistemas governamentais Protegidos Mais rápido do que os possíveis ataques cheguem Pode ser que chegue o momento Que os ataques venham A avançar mais Do que as defesas Tenham se preparado Então a gente não tem como saber o futuro Então do meu ponto de vista Você ficar queimando neurônio Pensando Nossa Que que vai acontecer Não sei o que Não sei o que As criptomoedas Computação quântica Então você faz o seguinte Você vive sua vida normalmente Você faz aquilo que já estava planejado fazer Porque se vier um The Walking Dead Vai estar todo mundo despreparado Vai estar todo mundo Com vários problemas Todo mundo em sérias dificuldades Eu não quero nem entrar no papo aqui De preparador De estocar alimento Essas coisas assim Porque não é Não que me falte vontade É que não é o nicho aqui do canal E tudo O pessoal já Já me chama de teórico da conspiração Por eu meramente Entrar de forma Arranhar de forma superficial Determinados assuntos Quanto mais começar a falar Esse tipo de coisa aqui Mas Tal computação Tal artifício Seria válido Para não desestabilizar Apenas as criptos Mas o mercado Financeiro mundial E toda a sociedade Como um todo Tá certo? Antes de ir embora Manda aquele like maravilhoso Muito obrigado por ter assistido E até mais